Música A gente que foi criado na roça, né, então a gente vem com uma origem mais antiga, mais caipira, mais música raiz, né, e desde criança que a gente vem curtindo, desde criança, Tunique Tinoco, Pedro Bento, Rautores Florencio, quem que não conheceu essas duplas antigas, né, agora nós tocamos o hino de Matão, né, que é a saudade de Matão, né. Música O primeiro remédio que surgiu pro homem branco foi a tal de penicilina, se tinha um furuca era penicilina, tinha um bronquite era derramicina, tinha um não sei o que era penicilina, mas eu acredito na minha cultura, naquilo que Deus deixou pra mim, pro meu povo como remédio. O que é bom pro reumatismo é a carne da cobra. Eu sou da entinia terena do Mato Grosso do Sul. Eu saí da minha comunidade pra trabalhar com ervas e mostrar minha cultura com meu tio aos 12 anos de idade. Aí eu vou, volto, vou, volto. As crianças que vêm nascendo hoje, tá tendo muito pouco conhecimento sobre a vida do índio, né, e a gente às vezes tem a impressão que as pessoas pensam que o índio só sabe andar pelado, caçar, pescar e fazer uu. Quando eu vim pra Matão, faz uns dois anos mais ou menos, eu comecei a fazer teatro. Aqui o pessoal até dá um incentivo à cultura, sabe, pra teatro, pra música, mas ainda é pouco. Ah, cara, eu acho que o legal é você poder se expressar, né, é uma forma de democracia, de você poder chegar e falar o que tá errado através da sua arte, através do corpo, da fala, da expressão. Música Essa é a Associação Cultural Corioso. É um grupo daqui de Matão, formado por pessoas daqui de Matão. São pessoas de várias áreas da sociedade. Tem professores, tem médicos, tem comerciantes, tem estudantes. Há 20 anos a gente se reúne todos os domingos à tarde pra cantar. Isso tudo começou com um grupo de amigos que gostavam muito de cantar. E daí a gente foi aprimorando o nosso canto dentro dessa técnica do canto coral, né, da música vocal. Cantar coletivamente é uma coisa do homem, né, desde a pré-história, os índios, a gente vê isso, uma torcida de futebol, o homem tá sempre cantando todo mundo junto. E o paixão pela música, que é o que une todos nós aqui. Pra mim já é o maior lazer que tem. Que eu nunca, nunca desisti de tocar. Música O meu negócio aqui na cidade é música. Eu tô com uma banda, com os amigos meus aí. Tamo tentando trazer pra Matão uma coisa que aqui em Matão não tem há muito tempo, que é o som que muita gente acha que aqui em Matão, como no Brasil não tem fãs, mas tem, que é o metal, você entendeu? Tamo tentando trazer a nossa arte de um modo que pra muita gente não é arte. Porque o pessoal escuta uma música pesada, um som assim, meio que não é conhecido, que não toca na rádio, que não é um sertanejo, um pagode. Cara, pô, cara, isso aí é coisa de nego louco, não é, cara. Quem vai a fundo entender, vai ver que isso aí é arte como qualquer outra, como música clássica é arte, como um samba bem feito é arte, como tudo que é bem feito, pra arte ser bem, arte que é arte, é bem feita, cara. Eu acho que a arte é uma coisa libertária. Todas as pessoas que se ligam à arte de alguma forma conseguem pensar de uma outra maneira, conseguem se envolver com a sociedade de uma outra forma. Quem que não conhece um menino da porteira, a Cabocla Teresa, né? Então, Chico Mineiro, qualquer criança hoje canta o Chico Mineiro, o menino da porteira, não acaba nunca, vai passando um pro outro, isso nunca vai acabar, e nem pode. öll E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto